O que é o Henrique Cristo? E os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea, questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno, benigno e Padre, Deus, imponível, criador do universo, Das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe-te os filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória perturam sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que eu sou Cristo, continuam a ser o mesmo que gratificaram. Não me efacultaram abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir um milhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o Inrecristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava aos mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é anulante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Ver que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24, e os lobos em pé de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me outrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que sou o falo, que escuto do meu Pai, que a paz seja contorna. Vamos então à primeira pergunta, que é do Danilo Borges, de Brasília. Primeiramente, peço a benção do Senhor Messias. I-N-R, fiz uma besteira com o carro do meu pai, o Alexandre Altoni. Era um carro antigo e, por eu não achar as peças para a imposição, ele não me perdoa. Por isso, recorro a você, o Messias, para me ajudar a obter o perdão do meu genitor. I-N-R, por favor, me ajude. Diga ao meu pai que foi mal pelo carro. Peço isso porque meu pai admira o Senhor e tenho certeza que assim ele irá me perdoar. Gostaria de saber se o Senhor I-N-R poderia ajudar este seu filho de alma a alcançar o perdão do seu pai biológico. Pois é, meu filhinho. É claro que o teu genitor vai te perdoar. Só que ele está, como ele não é bobo, ele está esperto, ele está observando o teu comportamento, entende? Então, ele vai observar. Agora que tu conseguir provar para ele que tu não reincidirás, pode ter certeza que ele te perdoará. Mas porque se ele fosse bobo, ele perdoava já. Mas ele não é bobo. Então, ele está observando o teu comportamento, vendo o teu esforço em conseguir as peças para repor o erro cometido. Então, desforce, use a neve, pesquise. E aí, quando tu mostrar para ele, quando ele provar, quando tu provar para ele que tu não vai reincidir, que te arrepender, se devera, não adianta ele, foi mal. Não, tem que mostrar. Que ele, nós já percebemos através da tua pergunta, que ele é esperto. Então, tu vai conseguir que ele mesmo sim, veja, bom, meu filho cresceu agora. Porque se ele fosse um jumento, preste bem atenção, igual aquele do Kalila e Dina. Leio Kalila e Dina, um livro interessante, milenar, escrito por um filósofo, né? Que se ele tivesse levado em conta o que ele escreveu, não teria sido esquartejado com esse filósofo, né? Bom, então tu leio Kalila e Dina, e vai perceber que só um jumento sem miolo é que vai diante do algoz uma segunda vez. Então, no caso, só se o jumento fosse um jumento sem miolo, que ele de imediato dizia, ah, tudo bem, meu filho, daí tu vai pegar o outro cara dele também, ou quando ele consertar, se fazer tudo de novo. Então, ele tem que sim observar o teu comportamento, se tu te ofende comigo. Então, não é importante. Eu estou só te mostrando, já que eu te fiz essa pergunta, como é que a realidade é que os jovens de hoje saem por aí, pegam o carro, prendem o outro, e depois tromam, e daí foi mal, hein? Mas não é bem assim. E é justamente mexer num carro mais antigo, né? Que tem uns interesses, né? de, sabe, de coisa íntima dele, sabe, lembranças, entende? Lembranças de anos atrás, e daí ele quer ver funcionando o carro. Mas de qualquer maneira, pode confiar que o senhor te inspira, já que tu me disse, batesse na porta certa. Então, o senhor te inspira, vai achar sim a solução. Qualquer coisa, venha aqui pessoalmente, que eu te dou, então, a solução. Te digo, eu não vou te dar peça no carro, não, hein? Então, eu vou te cobrar a solução, só que eu devo te instruir, né? E como tu proceder. Ok, meu filho? Tenha toda a minha paz. Cristiano Dória, de Beném do Pará. A minha pergunta deste sábado é referente à afirmação do apóstolo Pedro, ao dizer que devemos ser santo em toda a nossa maneira de agir e pensar. E afirma, dizendo que foi Deus quem disse, ser de santo, porque sou santo. Pedro 1,16. E o que Pedro queria dizer com isso? Queria dizer que deveriais ser todos puros para merecer-lhes a vivificação, a vivificante presença do Senhor, que Ele é onipresente. Deus. Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do vosso, o corpo e cada partícula do vosso sangue. Só que a maioria de vós viveis numa letargia, numa cegueira, que não podeis nem perceber, nem sentir a presença do Altíssimo. Ele está sempre vivificando vossas células, vossa sangue, todavia poucos, quase um número ínfimo de terráqueos que conseguem entender o significado da presença do Onipotente, Onisciente e Onipresente. É isso que eu queria dizer, porque santo é só o Senhor Deus, só Ele é santo. Então, se tu conseguir descobrir a presença dEle, sentir a presença dEle, tu estás sendo santificado por Ele. Então, era isso que Pedro queria dizer. Eu vou aproveitar, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu vou falar uma coisa que agora já vi acalhar essa pergunta. Porque tem muita gente que pensa assim, bom, se Deus é onipresente, então eu também sou Deus, então Ele está em mim, está tudo resolvido. E por que que Ele, sendo onipresente, está em mim, eu sofri aquele acidente, ou eu fiquei com diarreia, aí está o problema. Deus é onipresente. Mas de acordo com a tua consciência dEle, de acordo com a tua, teu merecimento da presença dEle, estará sempre. Quando Ele abandonar teu sangue, teu sangue coagula, teu corpo necrosa. Então Ele estará sempre, sim. Só que depende de que forma tu quiseres sentir a presença dEle. Vou citar um exemplo, assim, bem forte da minha área de conhecimento, mas que eu tenho que citar para ver se vocês podem compreender todos que estão me ouvindo. A energia elétrica, por exemplo, vocês já devem ter percebido que às vezes, a energia elétrica, não vindo aquela quantidade certa que pode acender a lábora, às vezes, não fica um fiozinho, mas eu não sei como se explicaria isto. Meu querido, o lado do veneno do Guaraquim, ele é elétrico, ele deve saber melhor o quê? O DOCS. Mas eu queria saber o seguinte, que então é uma energia fininha que fica, que mantém, presta a presença, que mantém a conexão, digamos, de uma casa, de uma lâmpada, com a fonte energética, cedo. A resistência. É. A resistência. É, sim, mas acontece que daí, fica onde fica só um fiozinho, não chega a acender a lâmpada. Dá para ver que ela está ali. Mas a lâmpada não acende. Assim, não comparando, é o Filho de Deus, os filhos de Deus, quando estão sim com o sangue vividificado pela presença do Altíssimo, só que eles não sabem desfrutar, não sabem reverenciar o Altíssimo, não sabem conscientizar, ah, se da presença do Altíssimo, porque ainda vivem rastejando na terra, ainda vivem rastejando atrás de estátuas, atrás de falsos profetas, e daí Deus é onipresente sim. Só que Ele não dá aquele gozo, aquela, não tem aquela assim, aqueles que ficam orando de olho fechado, por exemplo, e orando em templos gédicos, inanimados, em vez de orar para o Pai, direto para o infinito, então eles têm sim a vida do onipresente. Só que é uma vida, meia-boca, como se diz na linguagem vulgar, mas vida, mal, mal, porcamente para manter-se ativo. Ah, exemplo, quando se dorme, quando se dorme, a energia superior, que é que forma o teu corpo sutil, se ausenta de ti, tu viajas para outro lugar, durante o sono, mas o teu corpo continua vivo, está vendo? é um outro exemplo, aí quando volta, a parte do teu, o maior volta, é que tu te acordes, e podes agir, fazer coisas, projetar, plantar e colher. Eu acho, mais ou menos, isso, queria que vocês compreendessem, que não é assim como pensam, que basta eu ir na igreja, eu dou, não, 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 aí você está indo rezar para um templo inanimado, para um Deus inanimado, um Deus estátua, agora, um Deus boneco, sei lá, agora, se tu invoca o Pai, com os olhos em direção ao infinito, como está escrito, como eu ensinei, vá para a porta fechada, em Mateus 6, versículo 6, aí tu enche-te, tu és, te leu os índios, porque tu será despejado sobre ti, a luminosa energia é o Altíssimo, e tu vais viver bem em qualquer lugar, em qualquer lugar, tu vais viver bem, tem em todos a minha paz. Arlinda Dias, de Itacorubi, Rio Grande do Sul, prezado Senhor, Henri Cristo, é com grande alegria e gratidão, que escrevo para este nobre edificante, canal HenriCristo.tv, que é uma bênção, aqui em casa, todos os sábados. Venho solicitar a opinião do Senhor, sobre o vídeo postado no Observatório Sideral, sobre o título, A Verdade sobre a Mondex, ou a Marca da Besta. Agradeço com votos de paz e felicidade a todos aí. Essa linda Dias fez uma pergunta comprida, ela rogando suco. Comprida, ela quer saber, traduzindo. É o chip, não é? É o chip, a Marca do Pessoal. Sim, eu sei, pois é, mas eu aconselho meus filhos, que são os filhos do meu pai, meus filhos do coração, que são filhos da grande alma do meu pai, que eles não se deixem aprisionar em seus corpos, com nenhuma marca, que não se compor, não aceitem ser, como, por exemplo, a vaca, que o dono da vaca varé, finca um ferro, quente, marcado, ou a denunciaia do nome dele, os filhos de Deus, não vão entrar nesse esquema. Os filhos de Deus, inclusive, depois que me ouvem, depois que me ouvem, nem sequer se deixou um tatuado, depois que me ouvem, antes pode interesse, levar-o pela onda, pelo modismo, mas depois que me ouvem, nem sequer se deixou um tatuado, quanto mais que eu vou colocar um chip, chip, ou chip? Não importa, é o nome da Marca. Agora, o altíssimo, é de você inspirar e concluir o significado da minha resposta. Porque, às vezes, uma pessoa, um ser humano, é obrigado a colocar, às vezes, uma atadura no braço, quando se machuca, uma coisa assim, temporariamente. Agora, colocar um aparelho, né? Lembrei-me de um livrinho que eu li na minha juventude, né? esses livrinhos de espionagem, sabe? Daí tinha uma tal de bato, né? E que ela colocaram nela um mini-servo, chips, né? Isso a 40, não vou lá atrás de mim isso. Era uma espiana e tal, quem conhece esses livrinhos, não tem o que eu estou falando. Colocaram os chips nela, ou seja, um mini-servo, o sujeito que era o poderoso, o gangster, controlava ela, e ela não podia fazer nada, nem no Bahia, sem ela poder fazer nada. Então, eu estou lembrando que a ficção parece que está se tornando realidade. já estão colocando os chips. Eu só peço ao Pai que proteja os filhos dele, aqueles que levam em conta minhas palavras, aqueles que me escutam, e que oram ao Pai diretamente com os olhos abertos, que os senhores abençam e protejam em mim, para que não precisam ser marcados com a marca de besta ainda. Tenho toda a minha paz. André Roberto, de Americana, São Paulo. Olá! Como faço para fazer parte do sacerdócio de Ingrid? Quais os trâmites e como posso realizar a integração ao ministério? Tenho farto conhecimento bíblico, sou seminarista e tenho formação pastoral. Então, se tu és estudioso, então, tu primeiro tens que conscientizar-te de que a Bíblia é um livro de letras mortas, que só com a nuvem do altíssimo alguém pode assimilar o mistério que lá contém. A Bíblia é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas e a história sagrada também, sim. Bom, agora tu queres fazer parte comigo, então, o primeiro ato é começar a ler tudo sobre mim. Tem mais de 300 perguntas respondidas na internet. Depois, ter a literatura para entender melhor e daí, o próximo passo, aí tu te torna um neófito digno desse nome, desse título. estudioso das coisas do Pai. Aí tu vens aqui no dia certo, no dia certo, daí tu já terás compreendido para vir aqui, tens que marcar uma audiência, eu vou ter sido aqui, examino o teu espírito, posso pedir ao Pai uma bênção, e daí sim tu vai descobrir, voltando para a tua casa, o que tu queres fazer da tua vida. e aqui tudo é diferente, aqui não tem seminário, aqui não tem retenção, aqui é a casa do Pai, oficialmente, o Reino de Deus instituído na Terra, oficialmente, juridicamente, a série, aqui na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, Brasília. Então, seja bem-vindo, como é o nome de Ervenda? É, André Roberto. Pois é. De onde é Ervenda? Americana, São Paulo. Americana, muito bem. Então, seja muito bem-vindo, aliás, o governo não se está acontecendo um fenômeno, que o de São Paulo vem de tudo, a correspondência de São Paulo, entrevistas, estão tendo muitas entrevistas que eu já dei para os meios de comunicação e que ainda não foram para o ar, mas aí estão indo, eu sei que as sementes foram plantadas e nem sempre elas vão ao fundo do mar. Às vezes, elas voltam à Terra e germinam, tornam-se em árvore, cheia de frutas e rica de fonte. Então, o pensamento, a palavra que sai da boca do Filho do Homem são sementes. É. E, por último, ainda estou vivendo a última porção do cálice amargo da reprovação, mas meu pai me garantiu que a glória me espera. Ele disse, vem cá, ela está esperando que ela vai me amar. Estão pensando em uma mulher bonita? Glória, meu pai. Ele me deu a graça de saber que depois a glória vai me amar, disse o Senhor. Entenderam? É aqui, Brasília, se alguém leu Apocalipse, vai compreender que Brasília é uma noiva atalhada que está esperando. Ela está esperando o casólico. Brasília, minha noiva. Também está escrito lá no Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, que não haverá templo para o Filho de Deus, para Deus aqui em Brasília. Não é templo, que o templo é o corpo do Filho de Deus e daqueles que creem, que seguem os ensinamentos. isso é tão claro, isso que eu estou falando, mas é tão claro que aqui em Brasília, quando foi fundada Brasília, Nova Jerusalém, o arquiteto que Deus tem em sua Santa Paz, que durou mais de 100 anos, ele foi inspirado, ele era um ateu, por isso que eu digo ateu, graças a Deus, que Deus inspirou ele de tal maneira que ele sabendo que a casa de Deus não pode ficar num buraco, pois justamente quando ele era ateu usou a casa de Deus num buraco, a catedral daqui tem que descer para ir lá, descer, e para falar com o Senhor tem que subir, como eu falei, na montanha do Ilano, como Moisés buscou a lei, na montanha, e para mostrar que não é a casa de Deus, ele construiu para baixo, e daí, quem me ouve diz, então vamos mudar, não dá para mudar, faz parte do patrimônio, faz parte, inclusive, do poder de Deus, do sinal de Deus, de que a casa dele não é uma casa inanimada, que a casa dele é o corpo de cada filho dele que assimila e pratica a lei eterna emanada dele, aprendei, filhos meus, a orar no quarto, porta fechada, com os olhos abertos em direção ao infinito, tenham todas a minha paz. Ronaldo de Campinas, São Paulo, bom dia mestre, o Senhor disse que eu posso doar sangue, mas por que não posso doar órgãos também? Pode, se tu conseguir renovar, por exemplo, se tu doar teu coração e tem dois, pode doar um, sempre é bom ser renovado, igual se tu não pode renovar, pense bem, sangue é renovável, aquela medula, medula, renovável, agora o que não é renovável, se tu doar, tu estás praticando um delito contra a lei divina, porque Deus te deu o teu corpo para tu usar, de acordo com a lei do karma, a eterna lei divina, se alguém precisa de um verão do teu corpo e tu vai ceder, tu estás praticamente te suicidado, então podes doar sim, aí se tu fizer, eu quero deixar bem claro, já que abordou esse assunto de novo, que os legisladores deveriam parar de fazer projeto de, assim, sem sentido e criar uma lei que todos são doadores em caso de acidente, que daí não tem perigo de alguém ser vítima do foco energético de quem precisa, então olha bem, que eu não sou como se havendo um acidente e podendo os médicos competentes remover um órgão de uma pessoa que já está morta cerebralmente, então é nada mais do que normal, tudo bem, então que tira-se um órgão que estará útil para o outro, agora isso de declarar doador, isso da pessoa se declarar doador, cada um que se declara doador está sendo focado obviamente por aqueles que estão precisando de um órgão, isso é óbvio, daí uma pessoa que nem ia sofrer um acidente vai sofrer, cito um exemplo, se você não escutei na rádio, na televisão, a mãe dizia, ai minha filhinha, ontem mesmo, foi lá, é tão boazinha, declarou-se doadora e tal, e agora veio a calhar que eu olhei a sofrer um acidente, então, quer dizer, mas sabe a mamãe amorosa, que a filhinha quando se declarou doadora, ela entrou no foco energético daqueles que estão precisando de um órgão, eu quero deixar claro que sou solitário com todos aqueles que estão precisando de um órgão, e até se bem de uma vez eu peço ao pai para ele não precisar fazer a cirurgia, mas também quero deixar claro que quem se declara doador entra no foco daqueles que estão esperando, o que espera uma pessoa cuja medicina declarou que ela está com um rino ou um coração precisando de um substituto, o que ela espera, onde ela pensa que vai vir o substituto, de alguém que sofreu um acidente, que quem morre naturalmente não pode doar, não é verdade? então ela espera se inconsciente ou inconsciente que alguém sofra um acidente, aí está o problema, aí é que está a colisão com a lei divina, então agora se os legisladores parassem um pouco para pensar na metafísica, pensar um pouco nas leis divinas, eles pensaram, bom, eu vou fazer uma lei que todos os que sofressem acidente, que daí ninguém era focado, entenderam bem? dá para entender o que eu estou falando? daí qualquer pessoa que sofresse um acidente tem uma lei que o médico podia tirar sem o órgão, não, ainda tirar e o que não está esperando, aí tudo bem, daí não tira perigo de uma pessoa só que teve boa intenção de ser o foco da concentração de milhares que estão precisando, mesmo uma pessoa que mora aqui em Brasília e ela se declara doadora, ela é atingida por todos aqueles que estão esperando por aquele órgão que ela ia doar, de qualquer parte do Brasil no mundo, as energias, aquela pressão que a pessoa, que quem está precisando do órgão é óbvio que fica esperando que alguém mora, vamos ser claros, vamos deixar a hipocrisia de lado, quem está precisando de um órgão, de um fígado, está sim precisando, consciente ou inconscientemente, que alguém mora para perder um fígado, não é isso? E daí, se a lei exige que todos sejam doadores, daí ninguém corre esse risco de ser focado só porque teve um gesto altruísta. Tenho dito, meus filhos. Crioula Oliveira de São Paulo, Inri, o horário político é um sinal do apocalipse? Também sei já, então todos os anos, cada quatro anos tem um sinal do apocalipse, não é? Não, o horário político, se fosse uma coisa bem ortodólica, até que seria bom, que as pessoas podiam conhecer os candidatos, saberem quem votar, se existisse democracia ortodoxa, se no Brasil, o Brasil fosse uma plena democracia, daí, que o voto fosse facultativo, que ninguém precisava ir, como o lado da Sardinha, votar na marra, se não vota, paga a multa. Então, se fosse facultativo, daí era uma coisa boa, porque daí, também os candidatos, aí não está nem ficha livre, se o voto fosse facultativo, nem de ficha livre não votava, porque daí, cada um ia escolher o candidato que ele se inspirasse, que sentisse confiança, que ele, enfim, aí era o povo escolhendo sim os seus governantes. Agora, como vota, não é facultativo, tem muitas que vão votar sem saber em quem. Aliás, é uma maioria. Bom, isso também, olha, eu concluo a pergunta com a resposta seguinte, se nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, eu martelo sempre nisso, porque é a verdade absoluta, verdade eterna. Logo, se nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, se até a democracia que é capenga, o voto não é facultativo, por Deus permitiu assim. então só vai assumir o poder, só vai ser eleito aquele que Deus que escreve direito mesmo que por linhas tortas permitir. E ele escreve direito por linhas tortas porque os homens entortaram as linhas. Pronto, mas ele é o Senhor, ele é o soberano. Ninguém vai poder compreender ou julgar e por último a maioria não pode compreender por que que ele permite algumas coisas aparentemente erradas, mas que faz parte do todo que está certo. O todo é ele. O homem potente, o homem presente, o homem sinto. Voltamos. Muitas perguntas respondem, vamos lá, adiante, vamos adiante. Agora a gente vai para o intervalo. Vamos para o intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal. e a próxima pergunta é do Guilherme Feltens do Rio de Janeiro. Qual o conselho que o Senhor daria para as pessoas que estão em busca da verdade? Que busquem a verdade. Então, e a verdade é uma ferra muito perigosa, muito perigosa. Praticamente ninguém gosta de vê-la solta por aí. A verdade é avassaladora. destruidora. Ela destrói tudo que é mentira. A verdade. A doida de Nangelo já disse conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. E todos aqueles que mantêm alguém sob cabresto como os donos das igrejas, os donos das religiões, enfim, qualquer tipo de cabresto existe, até cabresto acadêmico, cabeça intelectual, até em muitos cabrestos. todos os donos de cabresto detestam ver o emissário da verdade que vos falaram. Todos. Inclusive, não existe até ninguém mais odiado do que o filho do homem. Todos os donos do cabresto me odeiam e além de me odiar eles instigam os escravos, os encabrestados a sentir a mesma coisa para mim. Mas como eu tenho meu pai, ele me blinda. a blindagem do meu pai é que me mantém erguido, cumprindo a missão que ele me confiou. Então, quero deixar claro, filho, está procurando a verdade, se ainda não a encontrasse. Então, trate de apressar o passo que está chegando a hora que quem não estiver coordenado com a verdade vai ter uma grande, uma grandiosíssima decepção. Uma decepção inclusive letal, fatal. Todos aqueles que estão vivendo na fantasia, estão fugindo da verdade, está chegando a hora que eles vão tentar apapar, agarrar a verdade e aí que descobrirão que não podem ser atado. Então, tratem de apensar o passo, tratem de buscar logo a verdade, não importa, não precisa vir aqui não. A verdade, você pode encontrar lá na internet nem responde para a conversa de tudo que eu falo lá, respondi, agora tem uns 400 perguntas já respondi lá, não tem uns 400 perguntas? Já não pensou? Já pensou? Então, está lá tudo explicadinho, tudo sobre drogas, sobre aborto, sobre tudo que quiser saber, está lá explicado com a bênção do artíssimo. tenham todas a minha paz. Eric Aberrath de Mogi das Cruzes Bom dia, amigão. Gostaria de saber até que ponto Deus pode interferir na vida de uma pessoa que esteja prejudicando um seguidor fiel de Cristo? Deus pode mexer no livre-arbítrio da outra pessoa para proteger um filho justo? Ele pode levar à morte o outro que esteja planejando ou fazendo mal para um filho? Deus pode tudo. Para isso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, só que Deus é tão perfeito que criou leis tão perfeitas, tão perfeitas, que Ele não precisa interferir diretamente sobre ninguém. Quando a gente invoca Deus, justiça de Deus, invoca Deus proteção, a gente está invocando Ele porque aí as palavras quando sinceras e bem-intencionadas, elas acionam o contexto cósmico das leis e as leis acionadas elas produzem a reação, produzem os efeitos previstos há milênios pelo Senhor das leis. Então, se uma pessoa te faz mal, te odeia, está falando ainda ontem sobre isto, te odeia, só se tu és idiota que tu vais odiar, se há de vezes era mal também. Tu não podes odiar, não deves odiar. Quando eu falei que dê a outra fase, não é porque eu queria que vocês, meus filhos, fossem todos tonos, que ficassem dando a face, e sim que você está na outra fase, ou seja, não odiando, continuam blindados com a proteção de Deus, que aquele que odeia, pequeno, é o que odeia o grande, grande é o que ama as pequenas. Quando tu odeia, tu fica vulnerável, tu fica impedido de receber as bênçãos do céu, tu corta a tua simbiose guardíssima. Então, não importa a ofensa, o que a pessoa te faz, tu não pode odiar. Então, ora, tu pode ficar com raiva, mas depois, passar, e no campo de visão, não vê, mas a pessoa ora ao Senhor, até para cortar o contato com a pessoa que te ofendeu, não importa o que ela fez, se tu confias na justiça divina, tu não odeia, porque daí tu sabes que a justiça divina é implacável, que a espada da justiça divina está sendo sobre a cabeça de qualquer um que viola a lei divina. Então, se tu odeia, daí tu está melhor, daí tu fica igual ao teu ofensor, ao teu agressor, ao teu traidor, ao teu isso, ao teu aquilo. Então, tu não odeia, porque naquela hora tu ias odiar alguém, tu está desconectando-te com Deus, Ele continuaria, Ele é omnipresente, eu expliquei ainda pouco, mas só que manteria só uma chama de vida, manteria a luz, a energia, a simbiose, o regozijo de sentir a presença, a protetora de Deus. Então, lembra, se alguém te fizer o pau, não odeia, e não deseja, não dê um cigarro, tomara que tu morra, nada nisso, apenas, tu olha para o céu, lá, se possível, no teu barco, o barco fechado, infinito, ora ao Pai, que Ele, tudo vê, e para Ele, tudo é possível, só não do jeito que tu possas pensar, Deus não vai jogar logo uma pedra na cabeça do teu inimigo, do teu adversário, ou não vai logo jogar um raio sobre ele, não, é um próprio indivíduo que violou a lei que atrai para si a carga energética negativa, o que violou a lei é que atrai para si o raio, o acidente, a tempestade, então lembra-te, sempre disso, confie sempre no Senhor, sei que é difícil, porque eu tenho experiência básica, muita experiência, de ser o diabo, atingido, agredido, só que daí, o que eu faço sempre? Desde criança, mesmo quando eu era ateu, tem um impedimento de odiar, olha para o Altíssimo e sinta que ele faz justiça na Terra, tem toda a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro, Ingrid, depois da Ecatombe nuclear, terá os mil anos de paz, como bem sabemos, mas do que vale realmente as coisas que estão para acontecer, se vai voltar tudo de novo depois que os mil anos acabarem, a humanidade não vai conseguir evitar os mesmos erros? Durante um período bom, sim, só que depois ela se esquece, aquela história, uma semana, um mês, um ano, contando, não é contato do tempo da Terra, a gente lembra de uma desgraça, mas depois vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando, vai passando, de geração em geração, até que o tataraneto, do tataraneto, do tataraneto, do tataraneto, do tataraneto, daqueles que estavam na época que sobreviveram a hecatomia nuclear, isso não existiu, isso não é, não foi assim, assim como hoje, muita gente não acredita que houve o dilúvio, entende? É, isso é, mas daqui uns, deixa eu ver, daqui uns 100 anos, hoje tem algumas pessoas que não acreditam que houve o, o holocausto lá em Alemanha, mas daqui uns 100 anos, ninguém mais vai acreditar, um mundo é bochado, isso não aconteceu, entende? É a tendência do ser humano, por isso que eu ensino a estudar a história, eu recomendo que estude a história, quem quiser compreender o presente, e o futuro, tem que estudar o passado, tem que olhar para trás, desde o primórdio, lá até no, no viés da arqueologia, deve-se estudar, para entender as coisas como elas são realmente, entende? Aí tu pode compreender o presente, se tu estudar o passado, e pode vislumbrar o futuro. Então, esse é o problema do ser humano, então, por isso que eu disse, da parte do meu pai, que durante uns mil anos, haverá paz, harmonia, e, vai ser bom viver na Terra. Aqueles que sobrevivem, aliás, os descendentes do sobreviver, porque os que sobreviveram, ainda vão ter que ver muitas coisas, vão sofrer muitas dificuldades, uns até, invejarão os que se formam, terão uns que vão ter, até invejar, os que sofreram. mas, diante de tudo isso, lembrando bem, com o caro senhor, e confiar nele, que ele nos protege, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, onde quer que tu estejas, se tu pensas nele, tu tens sim, e como a morte não existe, tu não precisa se preocupar, ah, eu posso morrer, não, a morte não existe, tu apenas pode desencarnar, teu espírito, sai do teu corpo, assim como tu abandonaste aquele carro, comprasse há 30 anos atrás, e agora já não usa mais ele, não comparando, assim, é o teu corpo, o teu corpo, é o teu veículo certo, bom, isso aí, não sei que eu vou ter que falar muito sobre isso, por hoje, tem muitas perguntas, vamos deixar, a caroagem andar, tendo toda a minha paz, Maximiano dos Santos Neto, sou catarinense, e há alguns meses, estou morando em Brasília, já te acompanho há muito tempo, pelas redes sociais, internet, e programas de televisão, recentemente, começaram as propagandas políticas, e infelizmente, não vemos propostas, que realmente poderiam ajudar, a melhorar a realidade do nosso povo, e Henrique, por que você não se candidata, a um cargo político aqui para o DF, a nossa nova Jerusalém, precisamos de alguém, com a sua sabedoria, para guiar os passos desta terra, sinto orgulho em morar na mesma terra, do filho do pai, espero em breve poder visitá-lo, e conhecê-lo pessoalmente, em primeiro lugar, que eu ia dizer, quem passou essa pergunta, devia ter pedido, do intervir, não, o lugar que eu nasci, não basta dizer sou catarinense, assim como dizer sou baiano, tem que dizer onde nasceu, meu pai diz que é necessário, ser onde nasceu, onde mora sim, o senhor pede onde mora, não, onde nasceu, a gente está morando em Brasília, e é catarinense, não é brilhante, você é onde nasceu, então vai lá, bom, a resposta é tão simples, não é que eu já disse, que vai vir me ver, mas quero dizer o seguinte, que isso todo mundo está constatando, e eu acabei de responder sobre isso de política, agora mesmo, sobre o horário político, que Deus escreve direito, mesmo que por linhas tortas, então, se os homens entortaram as linhas, só vai sentar na cadeira lá do executivo, que aliás, quem senta lá nem manda mesmo, também tem que obedecer a ordem, não é que, acompanhamos, nós sabemos disso, mas só vai sentar naquela cadeira, quem Deus permitir, é, se quem senta lá, mandasse, quem fosse ele mandar, poderia cumprir, às vezes, 1% do que promete, mas não pode, não manda, chega lá, tem uns endereços, tem uns banqueiros, tem uns chefes, tem uns monte de coisa, aliás, quando a pessoa senta na cadeira, até eu consigo ver, chega, para mim parece uma comédia, então, o presidente, de qualquer país, chega lá, e quando ele chega lá, bem-vindo, nosso presidente, só que ele não entende, esse nosso presidente, o que quer dizer, essa é uma metáfora, bem-vindo, nosso presidente, ou seja, nós, nosso marionete, nosso joguete, nosso obediente, até rima, compreendente, obedecer, bom, ironias à parte, ninguém pode exercer nenhum cargo executivo, ninguém, sem o consentimento do artíssimo, quando existe o impedimento do artíssimo, às vezes, antes de se eleger, ele é vítima de um acidente, entende, antes, entende, quando, não é para ser, entende, e teve um aqui no Brasil que foi eleito e no dia da posse foi em uma missa, de lá foi, quase que deia até mesmo para o cemitério, passou assim, fez um passeio assim, arrasante, para um purgatório, e tal, e de lá, ele estava em Paris, nessa época, estupefado, como que eu vi, entende, é, estava lá, tinha sempre chegado lá, numa das viagens que eu fiz para a França, e eu digo, olha só, entende, quando não é para ser, quando não pode, quando alguém não pode exercer o poder na terra, é impedido, e quando, não é impedido, é porque tem alguma razão que não, que os teráculos não podem compreender, mas que ele conseguiu chegar lá, imagina o mundo inteiro, tem cada ditador, teve o Iliamindadá lá na África, não, não, teve o Kobokassa, que conseguiu exercer o poder, então, alguma razão existe, tem, alguma razão existe, Deus, tem os mistérios dele, que são insondáveis, que nós não temos nem direito de questionar, temos que apenas tentar entender os mistérios dele, aqui na velha Galatina mesmo, quantas coisas aconteceram, aqui no Brasil tem o Getúlio Vargas, que até hoje fez boas obras como presidente, como ditador, mas também fez umas coisitas aí, que eu não vou nem falar, para os teráculos, com o rei ou virou santo, mas fez umas coisitas aí sim, muito sem vergonha, que eu até hoje fico olhando, como é que pode um homem inteligente como aquele, fazer uma bobagem como aquelas que ele fez, mas deixa eu falar, quando ele desenganou, eu era criança, então eu estou só explicando, que o horário político, ou política, candidato, eleito ou não eleito, bom candidato ou não, fica tempo ou não fica, tudo depende, mas sem dúvida nenhuma, da proteção do artista, então, como eu disse, ele escreveu direito, mesmo que ponha as cordas, porque os seres humanos dos terráqueos, entornam as linhas, pronto, e ele é o senhor, ele não depende de curva, ele não depende de fazer curva, ele é o senhor, ele é onipresente, ele é avassalador, é o criador supremo, e se alguém conseguisse enxergar, as coisas como elas realmente são, iam falar coisas como eu falo, iam ser também sim, agraciados com o status de louco como eu sou, uma honra para mim, é que me deram esse status, e sinto confortavelmente com esse status, porque assim são os filhos de Deus, que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, que raciocinam seres raciocinantes, atravessam esse túnel, refleto de escorpiões, serpentes, e crocodilos, e etc., e vem na direção do filho de Deus, assim, eu não perco o meu tempo com os seres que amam raspejar sobre a terra, atrás de ídolos, e estátuas, meus filhos, tenho toda a minha paz na luz, e meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, reitero uma vez mais, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, incluindo as lacraias, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, então, somente em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigual, tenho toda a minha paz. Mas você me perguntou, por que o senhor não se candidata aqui no DF? Ai, mesmo, eu achei tão absurda essa pergunta, que até acho que eu quis responder, é, acontece o seguinte, eu não posso me candidatar a nada, filho, não, eu entendo as boas intenções, nunca, o dia que tu vivesse candidato a alguma coisa, é porque eu não era ele, porque eu tenho um mandato divino, meu pai me mandou aqui na terra com um mandato, então, ter esse mandato que ele mandou, é complicado cumprir, mas cumpro, por enquanto, duras pernas, viu? Então, como é que eu poderia, sendo eu, o mesmo que disse, ninguém serve a dois senhores, como é que eu poderia, servir a um outro senhor? Ou seja, um mandato executivo, um povo, eu só posso obedecer ao senhor, eu só vivo para o senhor, eu estou aqui para expor a lei dele, explicar a lei dele, então, não dá, não tem, outra coisa, por que eu seria candidato a alguma coisa? Por exemplo, ter alguma ambição, eu não tenho, a minha única ambição que eu tenho, é a liberdade consciencial dos meus filhos, ajudar-los a ser livres, aqui, na cabeça, livre, raciocinar livremente, sem dogma, sem subterfúgio, sem mentiras, sem entraves, livre, pelo menos aqui, tu tem que ser livre, se não pode ser livre, terá que a mente, mas pelo menos na tua cabeça, essa é a minha luta, te dar a ocasião de gozar da liberdade consciencial, é só para isso que estou aqui, e eu rezo bem por acréscimo, como eu disse a dois milagros, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo, então, descobre o reino de Deus e vem a liberdade, vem a proteção, vem a abundância, vem o gozo da intimidade, igual a disse, tenham todos a minha paz. João Canário de Lisboa, quando uma pessoa desencarna, ela tem consciência do que está acontecendo, ou seja, sabe que deixou o corpo e continua consciente na outra dimensão, é uma das maiores curiosidades e dos maiores mistérios da humanidade. Sim, isso, de novo, de novo, dentro da lei da igualdade, cada um é diferente do outro, então, vou citar um exemplo, tem sim, teve inúmeras provas de pessoas que vieram, inclusive, falar comigo, depois partir, claro, é um absurdo, mas eu tenho muito gozo em falar com os meus filhos, quando estão, se despertam, desembaraçaram, do corpo, cansaram, é, então, o que acontece, vou citar um exemplo assim, até um caso policial, para que se compreenda melhor, né, mas eu tive muitas ocasiões de receber visitas, e sempre foi um, 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 um prazer, para ver filhos meus, amigos, contratar um livro, descartados, se já haviam descartado o corpo, cansado, velho, mas então, um exemplo, que eu vi uma vez, há muitos anos atrás, numa corrente policial, de um cidadão, que ele, estava indo de casa, para pagar uma conta, uma dívida, e o dinheiro estava, naquele tempo, que ainda se andava na rua, né, sem trombadinhos, o dinheiro estava dentro do paletor dele, e, justamente, quando ele foi pagar essa conta, no caminho, ele foi morto, sofreu, um derrame, uma taca, ele disse que morreu, e daí, fizeram o melhor, enterraram mais da mulher dele, certamente, ele ia pagar a conta, ele levou a melhor roupa que ele tinha, e ela enterrou ele, com aquele paletor, com aquela fatiota, que diziam, e daí, ele não tinha paz, e ele vinha, atormentar ela, em sonhos, e diziam, olha, eu preciso pagar a conta, porque eles estão lá, tal, eu preciso, você vai lá, abre meu paletor, vê que lá, está o meu dinheiro, eu tenho que pagar aquela conta, daí, a mulher começou a ficar atormentada, até que ela foi na polícia, a polícia, a princípio, rir, de Bojô, e tal, mas depois, segundo eu li na colônia policial, mais de 40 anos, ele finalmente, resolveu, abriu o inquérito, pedi para o juiz, autorização, instruiu ela, para abrir a sepultura, e ver, que aquela, se dever, já que se tratava, uma questão de justiça, de dinheiro, dívida, foram lá, abriram o dinheiro, está lá dentro do paletó, do, de fonte, né, e pagou a conta, então, um exemplo, como deveras, mas tem muitos outros exemplos, agora, quando a alma vai embora, quando ela, não tem nenhuma pendenga, que ela volta para o pai, então, ela não precisa voltar, então, ela vai direto para o pai, mas, quando ela tem uma pendenga, aqui na terra, ela até conseguir subir, ou até conseguir um outro corpo, também, muitos estão carecendo, de reencarnar, antes de subir, porque não conseguiram resgatar, os pecados, ainda aqui na terra, que o corpo físico, é uma coisa, e o corpo espiritual, é outra, e o espírito, que carrega, daí, o peso dos pecados, não consegue subir, quem quiser entender, entende, ninguém é obrigado, ninguém, bom, eu tentei explicar, já que ele fez a pergunta, é um dos exemplos, mas eu vi casos, assim, muito incríveis, sabe, de pessoa vir, e eu, ouvir, e falar, e uma vez, também, até um desafeto meu, quando desencarnou, veio me avisar, e eu digo, não, pode dar uma risada, ainda, é, aí eu fui, mandei, checar, ele tinha desencarnado, tinha sido assassinado, é, coisa assim, bem chocante, para não dizer, que são coisas boas, também, eu também tive que ver, é, ele deu uma risada, assim, estava sentado, numa cadeira, assim, mas a cadeira flutuava, por isso que eu achei estranho, a hora que ele veio dar, aquela risada, e eu digo, que é isso, aí, mandei averiguar, ele havia sido, é, vítima de um assalto, enfim, tem toda a minha paz, é muito macabra, não posso falar de coisa macabra, mas, me perguntam, estou obrigado por responder, porque eu sou muito realista. Ivan Bruno de Magela, Ivan Bruno Magela de Piraju, São Paulo, Inri, Deus é um ser, que está fora do universo, já que foi ele que o criou, minha pergunta é, há outros deuses que podem ter criado outros universos? Interessante, é bom que, para explicar para ele, Deus não está fora do universo, não, se Deus estivesse fora do universo, não seria Deus, não seria onipresente, então, eu canso de explicar que Deus é onipresente, onipotente, e onisíaco, e não pode haver outros deuses, criando outros universos, porque o universo é o todo, Deus, por ser onipresente, ele ocupa cada, minúscula partícula do universo, porque ele é onipresente, entende, então, ele não está fora, então, só que em cada, já que ele está perdendo, em cada situação, em cada setor, a presença de Deus, é vista diferente, por exemplo, nos seres que se movem, sobre a terra, ele ocupa o sangue, nos sangue dos que se movem, sobre a terra, que Deus é onipresente, aí, a vida, agora, quando, alguém fenece, que ele desocupou o sangue, o sangue do corpo, ele continua onipresente, só que, de outra forma, assim como ele é onipresente, nas pedras, na argila, na Via Láctea, nas galáxias, nas planetas, nos vulcões, nos furacões, nas tempestades, e na abundância, Deus é onipresente, em todos os lugares, tem uma barra, é claro, que os carola, as pessoas que, os ignorantes, doentemente, vão agora, ficar muito ofendido, vão dizer, que até uma batata, para Deus, sim, porque ele não é onipresente, com a minha batata, aí, eu estou comendo Deus, não, a comida fruta, o produto, que Deus te deu, para te nutrir, mas se não fosse Deus, ela, não era boa, para te comer, é claro, pensem, que eu, 45 anos, de vida pública, dois continentes, que eu percuri, parando nas praças, não estou preocupado, que pensam de mim, entendo, já o meu pai me avisou, há décadas atrás, que ele tinha que se cumprir, o que está escrito em Lucas, 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado, por minha geração, então, são os meus, que nesses tempos, que ainda estou vivendo, conseguem deslumbrar, o que estou falando, e os outros, é que eu senti agora, quando eu falava, batata, agora, 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 que absurdo, assim, ele é omnipresente, ah não, um inseto não, uma mosca, não, 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 então, ele não é omnipresente, se ele não estivesse dando vida para você, entenderam? Ora, claro, eu tenho, porque meu pai disse assim, que eu devo falar a verdade, mesmo que ela seja amassaladora, mesmo que muitos não compreendam, há dois mil anos, quando ele disse assim, eu sou o pau, que desci do céu, quem não comer meu corpo, e não beber meu sangue, não se salvará, a maioria se escafedeu, ficou só, alguns discípulos, e diz, por que você também não fora? porque só tu tens a verdade, o Pedro ainda disse assim, quem pode ouvir esse discurso? Mas quando eu falei, eu sou o pau, que desci do céu, quem não comer meu corpo, não beber meu sangue, não se salvará, nem eu sabia, porque falei, e meu pai mandou falar, para que expirassem de pé, muitos curiosos, abestrados, que estavam ali, atrapalhando, para me dar um pouco de sossego, mas ele sabia, que depois da última ceia, ele ia mostrar para eles, o que eu falei ali, naquela hora, aí na hora, ele disse, comer esse meu corpo, beber esse meu sangue, fazer isso, ele mora de mim, eu disse, ninguém pode comer meu corpo, agora que estou aqui na terra, o pão, aquele pão que, dá uma hora vocês comer aí, nhacoso, ceboso, não tem nada a ver comigo, porque a partir do momento, que eu disse, comer esse meu corpo, beber esse meu sangue, fazer isso, e me mora de mim, só podia fazer isso, enquanto eu não estivesse aqui, de carne e osso, por isso que hoje em dia, eucaristia, ninguém dá valor, hoje em dia, antigamente, para alguém comer o pão, aquele lá, tinha que ir em jejum, os antigos sabem, o que eu estou falando, tinha que ir em jejum, fechar o olho, o oficial, assim, corpo, Cristo, a língua para fora, não tem nada a ver com a mão, a língua para fora, assim, corpo, Cristo, corpo, Cristo, perguntar para os vossos avós, filhos meus, vossos meus cultais, perguntar se eu estou falando, verdade ou não, se não era assim, agora qualquer um, vem lá e entrega, uma partida de um pedaço de pão, inclusive uma vez, um apresentador de televisão, mostrou na televisão, como era feita hoje, mostrou, está lá no internet, tem que ser para eu olhar lá, até na minha parte, aquele gulgul lá, ele botou lá, me entrevistou, o padre, ele mostrou, como era feita hoje, e como era vendida, 50 centavos, garotinho, não me engano, quem quiser poder olhar, ele vê, o preço do corpo, fala-se, filho de Deus, porque eu estou aqui, de carne e osso, ninguém pode comer, do corpo de carne e osso, e por isso, que ele me olhou, ele fala, olha agora, como é que fica o nosso negócio, né, esse aí vem falar a verdade, e os dogmas, dogma, é o cadeado do raciocínio, meus filhos, dogma, para tu não poder assassinar, como é que Jesus Cristo, foi de carne e osso para o céu, se lá no céu, não tem água para respirar, a temperatura, com a espina, 273 graus, céus negativos, como pode ter ido de carne e osso para o céu, padre, o bispo, ou é o dogma da nossa fé, ou seja, é o cadeado do nosso raciocínio, entende? Por isso que a mídia, globalizada, agora as igrejas vão ficando cada vez mais vazias, porque a humanidade vai se conscientizar, os cristãos vão entender, que só sobrou aquilo que eu falei, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, e segredo é meu, que se passa e te abençoe, Mateus 6, e agora ainda crescendo, ora o teu Pai Celeste, com os olhos abertos, em direção ao infinito, e ora o novo Pai Nosso, que está disponível, para quem quiser aprender, ali na, em 10.org, tem toda a minha paz, benção ao Senhor, não pediu ao Pai a benção, assim, não tomamos um cuidado mesmo, é, filhos, quando eu falo essas coisas, esqueço até do relógio, que eu podia ter olhado, mas é uma coisa, que para mim é tão forte, tão veemente, eu ver que algum filho meu, pode de repente, deixar de ser enganado, que algum filho meu, de repente, pode compreender, que sou o Senhor, é importante, que orar, tem que orar com o Pai, diretamente, sem intermediário, assim como eu vou orar agora, com o novo Pai Nosso, antes de pedir a bênção, para perceberem, como é que tem que ser, aqueles que estão chegando agora, o novo Pai Nosso, vou orar, porque todos prestem atenção, o Pai, eterno e infalível, Deus infalível, criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou, pelo manchar que me amei aqui, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva, sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, Pai, assim, meus filhos, orar assim, com os olhos para o infinito, num quarto para fechar, e sentir nas mãos, a energia, consequência da simbiose, estabelecida. Agora vou pedir ao Pai, para todos os que têm, que estão chegando, a bênção, para os que já são bem-méritos, que já estão participando, fazendo a compra de uma parte, e para os que precisam, e até para os ateus, que porventura estejam me escutando, penso ao Pai, sim, que os abençoe a todos. o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das convidências do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual, teus olhos temíveis, tu descobrem, tu vê, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e toda glória, para todos, sempre, o Pai, e o Pai, seja com todos os filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, lembrando que este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV, e não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje, serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos, e até sábado! E aí